Bom dia, irmãos e amigos. Estamos aqui nos Estados Unidos preparando um avião para a viagem para a Sudamérica e, como sempre, com muitas coisas para fazer. Agora vamos enfocar em uma coisa muito interessante. Antes eu enfoquei na economia, as coisas que estão acontecendo, passando na economia, mas agora vamos focar na parte espiritual, o que Deus está fazendo e o que vai fazer. Para poder compreender melhor como é que Deus trabalha, temos que voltar a sua palavra e entender o que Ele fez no passado. Então vamos voltar pensando em Éxodos. Quando Deus sacou Israel, pegou Israel do Egito, Ele estabeleceu um calendário, um calendário com datas, acontecimentos e coisas divinas. Esse calendário Ele ainda está utilizando. E em Éxodos 25, podemos ler dos detalhes do santuário. Deus, com muitos detalhes, deu a Moisés para poder fazer a construção do santuário. Tão importante para nós hoje, para a gente, é saber e conhecer, compreender o santuário. Porque tudo o que Deus faz, o que Ele vai fazer, está descrito no santuário. Interessante que em Salmos 77, 13, diz, Senhor Deus, seu caminho está no santuário. Então, estudiando o santuário, podemos compreender o que Deus vai fazer no futuro. Tudo está revelado aí. Quando lemos a palavra de Deus, Deus revela todas as suas coisas, seus caminhos, seus planos. Porque Amós 3, 7. 3, 7, diz que Deus não faz nada. Ele não faz nada se não revela primeiramente a seus profetas, seus servos, seus profetas. Então, se nós, hoje, vamos compreender o que Ele vai fazer e o que está fazendo, temos que estudiar, temos que ler Sua palavra. Vamos examinar agora. Quantas coisas Deus fez no passado que são diretamente relacionadas com seu calendário. A morte de Jesus. Quando Jesus morreu, Ele morreu não em qualquer dia. Diretamente, exatamente, Ele morreu na data descrita por as profecias. A data no calendário, a Páscoa, exatamente. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, exatamente também, como estava descrito em as fiestas da Páscoa. Deus, Jesus, cumpriu perfeitamente esse símbolo de Sua morte, de Sua morte e Sua ressurreição. De Pentecostês. Não foi acidente, não foi qualquer dia. Foi exatamente o dia que cumpriram o calendário divino. A Páscoa foi definida por Deus antes que acontecesse. Agora, vendo isso, podemos adelantar para nossos dias, em 1844, 22 de outubro, vemos que Jesus começou o juízo investigador no céu, passou da parte santa ao lugar santíssimo, no santuário, para começar o juízo dos mortos. Algum dia sabemos que vai passar ao juízo dos vivos. Esta geração. Quando? Temos que estar olhando, temos que estar mirando. Então, vemos para trás que Deus sempre trabalha com o Seu calendário. As datas, os eventos, sempre cumprem uma parte especial, direita, em Seu calendário. Não o calendário humano, o calendário divino. Temos que estudiar, temos que compreender. Não pode ser que não estamos cegos e não estamos olhando, nem leendo, nem dando tempo. Estamos ocupados com muitas coisas. Temos que entender o calendário divino para compreender o que Deus está fazendo e o que vai fazer. Então, como vamos a compreender, como podemos compreender o que está acontecendo agora? O Papa vem aos Estados Unidos, 23 de setembro. Vai se reunir com o presidente, com o Congresso, as Nações Unidas. Qual é a agenda do Papa? É claro. Ele escreveu e informou no mundo. Seu agenda, ele está agendado, tem todas as coisas para a lei dominical. A lei dominical para controlar as consciências das pessoas, consciência de todo o mundo. Ok, 20 segundos, e depois vira a essa câmera. Come and center a essa câmera. Ok. Ok. Então, se o Papa vai controlar tudo, tem que começar com os governos grandes e depois, com força, controlar os pequenos. E ele tem muito claro as coisas. Ele tem declarado as suas intenções. Então, nós podemos observar a parte humana, mas vamos enfocar agora a parte divina. O que está fazendo Deus no céu agora? Lembramos que Deus controla as coisas. O inimigo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Então, ele não pode fazer antes, nem pode fazer qualquer coisa sem a permissão do céu. Deus controla as coisas. Em setembro de 2001, as torres gemelas caíram. Isso foi com permissão de Deus. Sete anos depois, setembro de 2008, uma crise econômica humana, fabricada humanamente, foi feita sobre o mundo, aqui por Estados Unidos. Isso também ocorreu com permissão de Deus. Sete anos depois, estamos agora em setembro de 2015. Mais coisas estão acontecendo. Será que Deus está dando permissão? Absolutamente. Deus está permitindo ao inimigo acelerar a guerra contra a verdade. O que está fazendo Deus no céu? Em 22 de outubro de 1844, Jesus começou o juízo investigador. O juízo dos mortos. Algum dia, ele vai passar tudo aos juízos dos vivos. E vai começar com a sua igreja. Seu povo será os primeiros a ser juizgados. É importante para nós, muito importante, que compreendamos, que podamos entender o que Jesus está fazendo. Quando Jesus, quando Jesus começa o juízo dos vivos, vai ser o último para seu povo. A lei dominical, quando começa, vai ser indicador que começou o juízo dos vivos. E decisões eternas, permanentes, vão estar feitas e vão informar, declarar que a nossa eternidade, nosso futuro, vai estar permanente selado. Selado para o bem ou selado para o mal? Justos ou injustos? Não vamos ter tempo para nos preparar. Agora é o tempo. Então, o 23 de setembro, que é esta próxima semana, vai ser o dia de um juízo. Vai ser um dia especial. No calendário divino, no calendário divino, o 23 de setembro, de 2015, é o dia de expiação, no calendário divino. Por que o Papa está vindo nos Estados Unidos exatamente nesse dia? O dia quando o calendário divino é um dia de juízo. Dias de preparação terminam com o dia de juízo. Os corações têm que estar preparados. Por quê? Isso significa que algo está acontecendo muito importante. E todas as pessoas despertas, que estão olhando, que estão observando, têm que entender uma coisa. A próxima semana, o dia, é um dia de calendário importante de juízo. Poderia ser que Jesus vai começar a juizar seu povo. Poderia ser que o juízo dos vivos vai começar. Não sabemos. Temos que estar preparados. Por se acaso, se acaso, Deus começa, a lei dominical vai seguir e nós vamos saber com certeza. Mas agora, não sabemos. Somente temos que estar preparados. O juízo é um dia muito bom para as pessoas preparadas. Declarados justos. Por quê? Porque somos justos? Não. Porque Jesus Cristo. Jesus Cristo é nossa salvação. Nosso representante. Ele dá para nós um manto de cobridor. Um manto branco. Um manto de sua justiça. Um manto perfeito. Não é nossas obras. Nosso coração. Nosso caráter. Não. É o manto perfeito. O caráter perfeito de Jesus. Não temos nada que sofrer. Não temos nada que temer. Jesus Cristo tem tudo preparado. Pronto. Uma vida perfeita. Morimos com Ele na cruz. Ressuscitamos com Ele na ressurrecção. E agora, vamos a morar com Ele por a eternidade. Mas temos que estar escondidos. Estamos dentro dEle e Ele em nós. Ele mora em nós e nós em Ele. Então, não temos que temer. Irmãos e irmãs. As boas novas são que Jesus Cristo vem em breve. Jesus Cristo vai nos proteger. Vai nos preparar. Vai nos esconder. E quando o juízo vem, vamos estar prontos e declarados justos. Porque Jesus Cristo é justo. Eu estou muito gostoso. E muito feliz. Porque Jesus vem e estamos vivos agora para ver todas essas coisas. Mas não podemos dormir agora. Temos que estar despertos. Temos que estar trabalhando. Temos que estar nos humilhando e preparando. E permitindo que Deus controle. Que lene nossos corações. Que enxeram nossos seres com seu poder, seu Espírito Santo. E Ele vai atender todos. Estamos em boas mãos. Que Deus abençoe ricamente. Tenho que viajar três dias para a Sudamérica. Com minha esposa, a tia, Becky, Rebeca. Vamos estar viajando juntos no avião missionário. E olhe por nós, por favor. Precisamos dos anjos que nos acompanharam e nos proteger. E, portanto, que Deus abençoe cada lar, cada coração. Com gozo e um bem abenço especial este sábado. É nosso deseo. Que Deus abençoe cada um. Será que Deus está dando permissão? Absolutamente. Deus está permitindo ao inimigo acelerar a guerra contra a verdade. O que está fazendo Deus no céu? Em 22 de outubro de 1844, Jesus começou o juízo investigador. O juízo dos mortos. Algum dia Ele vai passar tudo aos juízos dos vivos. E vai começar com a sua igreja. Seu povo será os primeiros a serem juzgados. É importante para nós, muito importante, que compreendamos, que podamos entender o que Jesus está fazendo. Quando Jesus começa o juízo dos vivos, vai ser o último para seu povo. A lei dominical, quando começa, vai ser indicador, que começou o juízo dos vivos. E decisões eternas, permanentes, vão estar feitas e vão informar, declarar que a nossa eternidade, nosso futuro, vai estar permanente selado. Selado para o bem ou selado para o mal? Justos ou injustos? Não vamos ter tempo para nos preparar. Agora é só tempo. Então, o 23 de setembro, que é esta próxima semana, vai ser o dia de um juízo. Vai ser um dia especial. No calendário divino, temos um dia de... No calendário divino, o 23 de setembro de 2015, é o dia de expiação. No calendário divino. Por que o Papa está vindo nos Estados Unidos exatamente nesse dia? O dia quando o calendário divino é um dia de juízo. Dias de preparação terminam com dia de juízo. Os corações têm que estar preparados. Por quê? Isso significa que algo está acontecendo, muito importante. E todas as pessoas despertas, que estão olhando, que estão observando, têm que entender uma coisa. A próxima semana, o dia, é um dia de calendário importante, de juízo. Poderia ser que Jesus vai começar a juizar seu povo. Poderia ser que o juízo dos vivos vai começar. Não sabemos. Temos que estar preparados por um mundo. Seu agenda, ele está agendado, tem todas as coisas para a lei dominical. A lei dominical para controlar as consciências das pessoas. consciência de todo o mundo. Ok, 20 segundos, e depois voltas para esse caminho. Come and center this camera. Se o Papa vai controlar tudo, tem que começar com os governos grandes, e depois, com força, controlar os pequenos. E ele tem muito claro as coisas. Ele tem que controlar as suas intenções. Então, nós podemos observar a parte humana, mas vamos enfocar agora a parte divina. O que está fazendo Deus no céu agora? Lembramos que Deus controla as coisas. O inimigo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Então, ele não pode fazer antes, nem pode fazer qualquer coisa sem a permissão do céu. Deus controla as coisas. em setembro de 2001, as torres gemelas caíram. Isso foi com permissão de Deus. Sete anos depois, setembro de 2008, uma crise econômica humana, fabricada humanamente, foi feita sobre o mundo, aqui por Estados Unidos. Isso também ocorreu com permissão de Deus. sete anos depois, estamos agora, em setembro de 2015. Mais coisas estão acontecendo. Será que Deus está dando permissão? Absolutamente. Deus está permitindo ao inimigo acelerar a guerra contra a verdade. O que está fazendo Deus no céu? Em 22 de outubro de 1844, Jesus começou o juízo investigador. o juízo dos mortos. Algum dia, Ele vai passar tudo ao juízo dos vivos e vai começar com a sua igreja. Seu povo será os primeiros em serem juizgados. É importante para nós, muito importante, que compreendamos, que podamos entender o que Jesus está fazendo. Quando Jesus começa o juízo dos vivos, vai ser o último para seu povo. A lei dominical, quando começa, vai ser indicador que começou o juízo dos vivos. E decisões eternas, permanentes, vão estar feitas e vão informar, declarar o dia, um dia de calendário importante de juízo. Poderia ser que Jesus vai começar a juizar seu povo. Poderia ser que o juízo dos vivos vai começar. Não sabemos. Temos que estar preparados por se acaso, se acaso, Deus começa, a lei dominical vai seguir e nós vamos saber com certeza. Mas agora, não sabemos. Somente temos que estar preparados. O juízo é um dia muito bom para as pessoas preparadas, declarados justos. Por quê? Porque somos justos? Não. Porque Jesus Cristo, Jesus Cristo é nossa salvação, nosso representante. Ele dá para nós um manto de cobridor, um manto branco, um manto de sua justiça, um manto perfeito. Não é nossas obras, nosso coração, nosso carácter. Não. É o manto perfeito, o carácter perfeito de Jesus. Não temos nada que sofrer, não temos nada que temer. Jesus Cristo tem tudo preparado, pronto, uma vida perfeita. Morimos com Ele na cruz, ressuscitamos com Ele na ressurrecção e agora vamos morar com Ele por a eternidade. Mas temos que estar escondidos, estamos dentro dEle e Ele em nós. Ele mora em nós e nós em Ele. Então, não temos que temer. Irmãos e irmãs, as boas novas são que Jesus Cristo venha em breve. Jesus Cristo vai nos proteger, vai nos preparar, vai nos esconder. E quando o juízo vem, vamos estar prontos e declarados justos, porque Jesus Cristo é justo. Eu estou muito gostoso e muito feliz, porque Jesus vem e estamos vivos agora para ver todas essas coisas, mas não podemos dormir agora. Temos que estar despertos, temos que estar trabalhando, temos que estar nos humilhando e preparando e permitindo que Deus controle, que lene nossos corações, que enxer nossos seres com seu poder, seu Espírito Santo e Ele vai atender todos. Estamos em boas mãos. Que Deus abençoe ricamente. Tenho que viajar três dias para Sudamérica com minha esposa, a tia, Becky, Rebeca, vamos estar viajando juntos no avião, missionário, e ore por nós, por favor. precisamos dos anjos que nos acompanhar e nos proteger e, restanto, que Deus abençoe cada lar, cada coração com gozo e um bem abenço especial este sábado. É nosso deseo que Deus abençoe cada um.